Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jogolivro. Galera, aqui quem viu, se fala é o Gabriel Marqueta e estamos de volta aqui com o nosso bruxo Gerald no The Witcher 3. Bora dar continuidade aqui, de onde a gente parou no último vídeo. Que, aliás, olha ali, o cara é um bicho bugado, velho. Tá vendo ali? Olha ali. Bugou, rapaz. Olha lá. Bugou em cima da água. Sempre tem os bugzinhos, né? Vamos fazer o seguinte. Eu vi que tem várias caçadas ao tesouro aqui que a gente pode fazer, velho. Vamos fazer isso aqui, então. Bens perdidos, no Vigrade. Ou vamos... Não, peraí. No Vigrade, no Vigrade. Tô fazendo a minha escola do gato. Vamos ver onde aqui é. Ó. Ó. Tá aqui. Vamos ali, então. Vamos aproveitar que a gente tá próximo. E vamos ali fazer isso aqui. Assim que eu chegar ali, chamo vocês. Belezinha? Chegamos aqui já. Chegamos. Vamos ver qual é que é aqui. O rastro de sangue vai até o porão. Ó. Umas coisinhas loucas aqui. Aqui a gente tem que pegar tudo. O que a gente achar. Beleza. Vamos lá, então. Ó, tô ouvindo os bichos, já. Rastros profundos e irregulares. Alguém fugiu às cegas, em pânico. Vamos ver o que a gente pegou aqui. Nada demais. É isso? Nada demais? Nada demais. Falar nisso, vamos ver o que a gente consegue fazer de alquimia. Cara, dá pra fazer bastante coisa. Vamos deixar quieto. Porque eu acho que tá ocupando muito espaço. Pra gente fazer isso. Ó. Ó os rastros. Vamos ver onde é que vai dar isso aqui. O que quer que ele tenha visto antes de morrer, deu-lhe um tremendo susto. Todos os indícios apontam para a aparição diurna. Ela tá me evitando. Preciso encontrar algo que lhe pertença. E então ela vai ter que aparecer. Beleza. Vamos ver as ruínas aqui. O que que é aquilo ali, velho? Vamos ver aqui. Explosão telecinética. Vamos ver o que que a gente vai encontrar por aqui. Bastante coisa. Vamos subir tudo. Dá pra subir mais aqui ainda. Cara, tem uns caras ali em volta do nosso cavalo. O cavalo tá... Tá relinchando e não tá curtindo muito. Tem um cara ali. Belezinha. A gente não tá pegando nada demais por enquanto. Vamos dar... Aquele save maroto antes que a gente caia da escada e morra. E agora a gente desce. Beleza. Deixa eu dar aquele outro save aqui. Pra não ter que descer essas escadas de novo sem a gente morrer. Vamos descer mais. Vamos descer mais. Tô achando muita coisa aqui, hein. Tem mais coisa pra cá? Encontro de diagramas para todos os andamentos do equipamento da escola do gato. Acho que aqui deu. A gente tem que ir lá no outro agora. Vamos dar o fora daqui então. Eu não sei porque que eu... É tudo bandido, velho. Então tá. Vamos lá então. No socão, velho. Tô pegando vocês. Peguei vocês no socão, velho. Vem. Vem cá. Toma. Bandidão. Cadê o bandidão agora? Cadê o bandidão? Não tem, velho. Aqui é o Gerald de Rivia. Não tem pra ninguém, rapaz. Vamos lá. Vamos lá, carpeado. Monta no carpeado. Vamos ali pro nosso outro ponto agora. Que é lá no... Outro fim do mundo. Vamos lá. Assim que eu chegar lá, chamo vocês. Chegamos aqui na ponta do negócio. E agora vamos ter que nadar lá, hein. Vamos lá. Agora é o Michael Phelps na veia, velho. Ali, ó. Bastante coisa aqui, hein. Bastante coisa mesmo, velho. Tamo lotadão. Vamos ver aqui. Nossa senhora, rapaz do céu. É, o que é isso, meu garoto? Olha isso. Muito melhor que a armadura pesada que a gente tá. 25, 25, 30. Dá muito mais vida, cara. Meu pai do céu, olha isso. Peso médio, cara. 5 de sinalaxe, 25, 25, 35, mais 4 de sangramento. Porra. Esse aqui é mais top ainda, cara. Bah. Bah, rapaz. Pena que a gente não achou nada aqui, ó. Que seja interessante. De arma. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos lá, Gerald. Puts. O Gerald nem nada rápido. Vamos tacar fora umas coisas aqui, então. Já que a gente não tá precisando de dinheiro, eu vou botar fora... essas porcaria aqui. A gente sempre vende por migalha, né? Então, aí. Belezinha. Vamos lá, Gerald. Nada rápido, aí. Fica ver o que a gente vai achar por aqui. Tem alguma coisa por aqui? Vamos ver. Aqui não tem nada. Só se tiver alguma coisa aqui, ó. Aqui já achei uma. Eita. Botão errado. Anotações de mago. Já, já foi. Já podemos sair daqui? Beleza. Vamos lá, Gerald. Nada. Nada pra longe daqui, que a gente já fez o que a gente precisava. Vamos lá pegar o carpeado e vamos pro próximo ponto. Bom, galerinha. Assim que eu chegar lá, chamo vocês. Belezinha? Fala, galerinha. Vim aqui. Aproveitei pra vir na cidade. Aqui, aquela que tem as coisas pra gente arrumar. E... Olha só o que eu fiz, velho. Ai, peraí. Deixa eu me ajeitar na cadeira aqui. Ai, peraí que eu não me ajeitei ainda. Olha a nossa nova armadura aí, que a gente conseguiu indo lá no meio da água pegar. Olha como é que a gente tá. Tamo com essa espada louca aqui. Essa outra coisa louca aqui. E... Olha a nossa nova armadura, cara. Dá muita vitalidade, cara. 593. E... 25, 25, 30 e duas... Duas... Espaço pra runa, né? Que a gente colocou... Ali. Belezinha? Bora lá, que a gente tá... Tá grandão agora, cara. Sobe aí. Deixa eu dar uma olhadinha antes. Que só no nosso personagem... A gente gastou todos os pontos, né? Beleza. Bom, eu vou ir lá. Assim que eu chegar lá, chamo vocês. Belezinha? Já estamos aqui pertinho. Vamos ver aqui. Olha só o negócio aqui embaixo. Ué? Ué? Tô perdido. Ué? 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 Deixa eu salvar o jogo aqui antes que a gente cair e morra. Né? Uma caixa. Tem alguma coisa aqui? Sabia. Sabia que ia acontecer alguma coisa assim? Por isso que eu salvei o jogo, velho. Porque eu sabia que a chance disso acontecer era bem alta. Vamos ver. Vamos ver. Vamos pegar a caixinha. Vamos salvar o jogo. De novo, né? E... Vamos tentar entender. Como é que a gente vai ir lá? Porque eu não tô entendendo como que é. Como é que a gente tá fazendo aqui? Como é que é o negócio? Cara, o troço tá no meio do mato, velho. Como é que eu vou ir lá? Vamos ter que ir descendo, é isso? É isso, produção? Bom, a gente salvou o jogo lá. Qualquer coisa a gente... Vai voltar pra lá. Olha, a gente tá descendo. Não sei, não sei, que é isso aí. Cara, eu tô boiando, velho. Tô boiando. Encontro dos diagramas para todos os elementos do equipamento da escola do gato. Cara. Eu acho que a gente vai ter que vir de barco aqui atrás, sei lá. Vamos ter que dar um jeito de descer lá embaixo. Eu acho que se a gente pular, a gente morre. Então, vamos tentar descer. Então, vamos tentar descer. O máximo que a gente consegue aqui. Batei fogo no Geralt. Que beleza. Ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Vamos tentar descer ali. Não, não, não. Aqui não. Pera aí. Ali, ó. Vamos pegar o barquinho e vamos lá. Só beijo, Geralt. Vamos dar uma banda de barco aí. Será que é lá? Explora as passagens sob a ilha do tempo. Eu acho que é, hein. Estamos indo. O vento não está muito a favor da gente aqui. Parece que não tem nenhum bicho aqui. Ó, agora começou a aparecer bicho já. Vamos sair aqui. Deixa eu salvar. E vamos ver se tem alguma coisa aqui embaixo. Eita, bicho chato. Toma. Tá, Geralt. Deu. Pode respirar. Não tem nenhuma passagem aqui. Nenhum lugar. Não tem nada aqui, velho. Não pode ser. Não pode ser. Encontre diagramas para todos os elementos. Explora as passagens sob a ilha do tempo. Nós já estamos sob a ilha. E não vejo nenhum diagrama aqui de nada. Ai, ai, ai. Não funcionou aqui. A nossa ideia. Vamos subir aí, Geralt. Vamos subir. E nós vamos ter que ir. Cara, vamos ter que voltar lá, velho. Vou voltar lá assim que eu voltar, chamo vocês. Bom, voltamos aqui. Vamos tentar entrar aqui nos negócios. Dá uma olhada, velho. Vamos ver se tem alguma entrada por aqui. Porque se não... Vai ficar difícil para a gente aqui. Tem que ter alguma coisa aqui, cara. Deixa eu salvar de novo. Eita, Geraltão, hein. Era ali, cara. Olha ali. Já descobrimos que tem um negócio ali. Como é que a gente vai descer, cara? Como que a gente vai descer? Minha preocupação é essa. Como é que a gente desce? Tá, esse aqui, ele desceu tranquilo. Ele sobe? Sobe. Tá. Tem algum outro lugar que eu consiga descer? Velho, eu acho que é por lá mesmo, cara. Tá. 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 Por onde que eu não sei. Olha aqui onde é que a gente já tá. Ai, 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 ai. Meu pai do céu, velho. Nossa, deu muita sorte. Era por aqui o bagulho, velho. Ah. Bom, a gente conseguiu chegar aqui. Vamos entrar aqui e vamos pegar o bagulho. O que que é isso? Rapaz do céu. Que bagulho é esse? Tem algum bicho aqui, hein? Vamos salvar o jogo. Vamos vir aqui. Tela explosãozinha, tela cinética. Pegar o negocinho que tá aqui. Vamos ver o que que tem mais pra cá. Pegamos umas coisitas. Podre. E ali nada. O bicho tá lá. Vamos lá. Vamos ter que lutar com esse bichão aí, velho. Dá outro save aqui. Tô só acendendo as luzes. E tentando não chamar a atenção dele primeiro. Olha para as profundezas para ser salvo. Nota de pesquisa. Nota de pesquisa. Nota de pesquisa. Que baraco é esse? Parece ser um bichão lá. Vamos voltar aqui. Que a gente tá se dispersando ali do início. Vamos primeiro ver aqui o início. Senão a gente vai se perder. Sai fora, bichão. A gente já veio pra cá, cara. Tô meio perdido. Não, pra guardar a arma. Trancada. Precisa da chave. Acho que a chave vai estar com o bichão, né? Provavelmente. Esse bichão aí, a gente vai ter que enfrentar. Então deixa até dar uma meditada pra recuperar a vida. Antes de enfrentar ele. E agora a gente vai ali e enfrenta ele. Morre! Aí! Já era. Vamos ver se abriu alguma coisa aqui pra gente. Não. Precisa da chave ainda. E tem alguma coisa de chave pra pegar aqui? Só tem cogumelo. Vamos pra lá, então. Vamos dar uma meditada pra recuperar essa vida aí. Tranquilinho. A gente vai ter que vir pra cá. Ó, o que que tem aqui? Não! Hum, estranho. O que que é as coisas que tem aqui? Receita misteriosa. Me mostra do que é capaz. Parece bichinho. Desgramido. Morreu. Mais um. Mais outro. Mais outro. Mais outro. Vamos lá. Tô boiando aqui, cara. Já tá todos virados. Não entendi. E aí? Qual é que é? Dá pra incendiar ali, velho. Pera aí. Dá pra incendiar ali. Pior que ele não liga, não acende o fogo assim. Tem que ser... Não incendiar mesmo. Tá difícil entender isso aqui. Vamos lá, eu quero incendiar ali. Meu pai de céu, velho. Esse aqui virou pro lado errado. Ah, cara, não... Não. Olha, ele virou de costa, cara. Aê, aê, aê. Será que tem que ficar todo mundo virado pra lá mesmo? Ou é, aê, 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 aê... Vamos virar todo mundo pra lá. Bom, está todo mundo Não deu certo Vou deixar eles tudo de costa, então Eu não sei o que estou fazendo, estou tentando fazer alguma coisa Será que vai dar certo isso aqui? Vamos lá, Geralt Não Vou ter que apertar tudo de novo Só falta esse Vamos ver se vai funcionar Cara, não está adiantando nada Eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Praticamente todos virados Falta só esse Que eu virei errado de novo Bom, Galerinha, vou tentando aqui Porque está difícil Velho, eu acho que ia botar todas de frente Vamos ver Vamos ver Vou botar só uma Aê Agora vai dar ruim para a gente Vamos deixar ali Vamos salvar o jogo E vamos mergulhar Foi Deixa eu pegar um ar aqui Agora a gente mergulha de novo Agora a gente mergulha de novo Ué, não é aqui? Cara, o Gerald mergulhando É um caos Tá louco Deixa eu pegar fôlego de novo Deixa eu pegar fôlego de novo Que é para cá o negócio Ué Ali, a chave Agora a gente volta É isso, produção? Pode sair, Gerald Acho que a gente pegou a chave Vamos lá Outro 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 Agora sim Sem bem Sem mal Apenas Que louco é esse, velho? Parece que está Facando Ai, ai, ai Ai Ai, ai, ai Toma Desgraça Que bicho louco, velho Vamos ver O que a gente pegou Uma espada De prata Tinha Chance De ser boa Mas não é Essa aqui É melhor ainda Ah, que saco Era para ela ter sido Boa, velho Pegar tudo Que dá para pegar aqui Tranquilinho Foi-se Para a missão Foi-se Meu querido Temos só mais uma Aqui Vamos dar o fora Daqui Então Que a gente conseguiu O que a gente queria Já Oita Tosco Soluço Vamos salvar o jogo Aqui Vamos lá Geralt De rívia Vamos embora Rapaz Guarda essa espada Vamos chamar o carpeado E nós vamos Para onde? Vamos ali Para pegar o negócio Para ir para onde? Para vir para cá Beleza Vamos nessa Eita Para cá Para cá Para cá Vamos pegar aqui Vamos embora Bruxo Um caçador de bruxa Ele sabe que a gente é um bruxo E não nos ataca Sabe sei lá por que Aqui Agora a gente vai ali Vamos ver qual é que é Vem Toma Menos um Mais coisa para a gente Vamos ver as coisas que a gente pegou Uma armadura média Boa E uma armadura leve Vamos comparar aqui Espera aí Cadê a leve? Essa aqui é leve Vamos comparar essas duas leves 98 97 12 de irdem 10 30 30 30 20 20 É Essa aqui Não protege tanto Que nem a outra É 20 de conclusão E 20 de corte 30 30 E ainda dá 10 de perfurante É Essa aqui é melhor Agora vamos ver A peso médio 103 104 328 de vitalidade Esse aqui tem dois espaços para runa Dá 30 20 30 30 20 30 É Dá praticamente a mesma coisa Só que essa aqui é melhor Não dá Tanta vitalidade Mas Dá mais 5 de axe E mais 4 de sangramento Ou 328 de vitalidade Vamos ficar com os dois Os dois estão batendo frente a frente aqui Essa nossa calça aqui também é top Só não tem pouca armadura Armadura pesada Armadura leve A gente tem aquelas duas ali para vender E era isso Vamos ver aqui Onde é que a gente parou Ah vai ser por aqui mesmo Bom galerinha Mais um videozinho para vocês De The Witcher 3 Espero que vocês tenham curtido Fizemos aí mais umas Conquistas de tesouros Aí nas nossas missões Vamos até dar uma olhadinha aqui Como é que está Nosso catálogo de missões De tesouros Nossos tesouros Faltam dois tesouros Aí para a gente dar uma olhada Enquanto o tesouro Nafragado E vocês dizem Para não trabalhar Essa carroça destruída E aí Vamos ver onde é que está Se está perto isso aqui Véio Está perto isso aqui Vamos dar uma olhadinha ali Assim que eu chegar ali Chamo vocês Beleza Olha aí Véio Estamos chegando aqui Na verdade A gente até chegou O que é que tem aqui Está ali o bicho Já era Deixa eu pegar as coisas aqui Trancado Precisa de chave Tá a chave está aqui Boa Mais um tesourinho Aí para a gente Rapaz Vamos ver o que a gente Pegou aqui Armadura leve 72 20 20 Ah Essa aqui está bem melhor Vai ser para venda também 5% de chance de envenenar É bom Vamos ver Como é que está O outro tesouro Aqui Espera aí Vamos ver onde é que é Cadê o outro tesouro Está para lá Será que a gente consegue Para lá Onde é que a gente está A gente está aqui Bom Vamos lá Vamos para lá Vamos ver se a gente consegue Quando chegar lá Chamo vocês Cheguemos Vamos salvar o jogo aqui E vamos lá Ver se a gente consegue pegar Parece não está muito longe Deixa eu só dar uma olhadinha aqui A gente está com o virote normal Vamos botar essas aqui Ah, não pode fazer isso agora Cadê o negócio Que a gente está procurando Está aqui Está aqui Deu Peguei já Cara Foi tranquilo até A gente podia ter Se dado Pior aqui Mas a gente conseguiu Se virar bem ali Sem arranjar briga Com os afogadores Vamos ver o que a gente pegou Uma calça tosca E Finalmente Uma espadinha Parece ser um pouco melhor 7, 7 2 de monstro Ah, velho Ainda não, hein Tem mais dano Cara Nenhuma espada Está brilhando os olhos aqui Está difícil Esse negócio Para a gente Está difícil Esse negócio Para a gente Bom, galerinha Agora sim Estou finalizando o vídeo Por aqui Conseguimos pegar Acho que todos os tesouros É isso? Praticamente todos os tesouros Do nosso Todos os tesouros Do nosso nível, né Agora a gente não vai forçar Esse aí Porque senão A gente vai se ferrar bonito, né Então, galerinha Espero que vocês tenham curtido Próximo vídeo A gente vai continuar daqui Vamos ver o que a gente vai fazer Não esquece de deixar o seu like O seu comentário Para que está acompanhando A saga do The Witcher 3 Aqui no canal E se você ainda não é inscrito No canal Por favor, se inscreva Ative o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo Belezinha? Vou ficando por aqui Fiquem com Deus Grande abraço E até a próxima, galera Falou!